É o seguinte, o nome do pai e do filho do Espírito Santo também, vocês não jogam nada. Vocês têm que correr mais, é isso que vocês têm que fazer. Então sai, velho, vai embora, irmão. Esse é o mascarado do caramba, né? Daqui a pouco você vai tomar um no pé do ouvido, você vai ver só. E aqui não é nada combinado, velho. Que aqui é verdade, aqui não tem palhaçada, não. Não tem conversinha pra boi dormir, não, meu irmão.